A gente começa com os gols de ontem pela Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos conferindo aí, a vitória do Figueirense mandou 2x0 para cima do Cruzeiro. João Paulo cobrando falta, 1x0. E o zagueiro do Paranaclube, né? Exatamente. Surpreendente essa vitória do Figueirense. Ele fez um gol lá no Serra Dourada do meio campo uma vez, né? Exatamente. É uma placa, né? E aí no oportunismo sempre, Aloysio fechando o placar lá no Orlando Scarpelli. Figueirense 2, Cruzeiro 0, placar final. Santos e Flamengo, Vitor Andrade. 16 anos, né? 16 anos tem esse menino. 1x0 para o Peixe. Crise no Flamengo, hein? Poxa. E agora já está ali namorando a zona de rebaixamento. Namorando você está noivando já. Ó, o segundo foi do Neymar. Categoria, né? Santos 2, Flamengo 0. No finalzinho, né? Está 0x0 até o finalzinho, né? Os dois gols saíram bem no finalzinho do jogo. Exatamente, ó. Categoria do Neymar. Em São Januário, vitória do Vasco. Está aí o Luan fazendo 1x0 para o Palmeiras. Verdão saiu na frente, mas a reação é a virada do Vasco. Tenório, está fazendo gol esse cara, hein? É muito bom jogador, Tenório. É equatoriano, ele não? É equatoriano. Empatando o jogo lá no Rio de Janeiro. 1x1. Titular na seleção do Equador, inclusive. No segundo gol, olha aí, ó. Falta cobrada pelo Juninho. E gol de Newton. Bola parada. Juninho sempre faz a diferença. Uma qualidade absurda, né? É grande, porque está fazendo um campeonato brasileiro espetacular o Juninho, né? E o terceiro gol foi dele, Juninho. Vasco 3, Palmeiras 1 e Palmeiras, hein? Um grande abraço para o César, nosso amigo César Palmeirense. Não participou, mas do Mural. Exatamente. Corinthians e Ponte Preta. Tiago Alves, 1x0 para a Macaca. E aí o empate do Corinthians no finalzinho, né? Finalzinho também. Eberson, o Sheik. Edson Bastos, essa bola aí, né? Não deu para entender o que ele quis fazer nessa bola, né? Joga da noite. Atlético Mineiro e São Paulo, vitória do Galo, gol do Leonardo, ex-atacante do Coritiba. Cuca encheu a bola do Leonardo depois do jogo, entrevista coletiva, encheu a bola do Leonardo. Ele é bom jogador, né? O problema são as contusões. É o grande jogador, ele. Muito bom jogador. Aí o jogo do Canindé, portuguesa e fluminense. Jean, 1x0 para o tricolor carioca. Esse guri também é muito bom jogador, né? Passou pelo... Saiu do São Paulo, faz gol direto. Dois minutos depois, olha só a jogada. Chutão, falha da defesa da portuguesa e gol de Wellington Ney. Gustavão, zagueirão na portuguesa. A Ríder deu um presentaço para o Wellington Ney. Portuguesa, 0x0, fluminense, 2x0. Tchau, tchau. Tchau, tchau.